Muitas perguntas que afundam de respostas Não afastam minhas dúvidas Me afogo longe de mim Não me salvo porque não me acho Não me acalmo porque não me vejo Percebo até, mas desaconselho Espero a chuva cair Na minha casa, no meu rosto Nas minhas costas largas É, espero a chuva cair Nas minhas costas largas Que afagas enquanto durmo Enquanto durmo Enquanto durmo De longe parece mais fácil Frágil é se aproximar Mas eu chego e cobro Eu dobro Teus conselhos Não me salvo porque não me acho Não me acalmo Porque não me vejo Percebo até, mas desaconselho Espero a chuva cair Espero a chuva cair Na minha casa, no meu rosto Nas minhas costas largas Que afagas enquanto durmo Enquanto durmo Enquanto durmo Enquanto durmo A capela estupiniquins Minhas costas largas 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 Minhas costas largas